Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Na África do Sul, o presidente Dilma diz que grande desafio dos BRICS é aumentar o investimento em infraestrutura. Campanha contra a gripe começa no dia 15 de abril. A meta é vacinar 31 milhões de pessoas em todo o país. Lei dos empregados domésticos será regulamentada em 90 dias. Trabalhadores terão direitos como auxílio creche, FGTS, auxílio adicional noturno e seguro desemprego. O Notícias da Semana começa agora. Começa a valer na próxima terça-feira a proposta que garante direitos trabalhistas aos empregados domésticos. Eles terão acesso a benefícios como auxílio creche, FGTS, adicional noturno e seguro desemprego. Em até 90 dias, deve ser publicado um documento com orientações sobre como aplicar as novas regras. A PEC estende aos empregados domésticos todos os direitos já garantidos pela CLT aos demais trabalhadores. Os novos direitos passam a valer a partir da próxima terça-feira, dia 2 de abril, quando o resultado da votação do Senado deve ser promulgado. Alguns itens da PEC, como FGTS, adicional noturno e salário família, por exemplo, ainda precisam ser regulamentados. De acordo com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, em até 90 dias, o governo deve publicar um documento com orientações sobre como aplicar os itens da PEC, que precisam de regulamentação. A fiscalização também não deve acontecer nas residências. Quando necessário, o empregador pode ser convocado para prestar algum esclarecimento. A proposta de emenda à Constituição acrescenta 16 direitos. Nove têm validade imediata e sete ainda precisam de regulamentação. Entre os novos direitos estão garantir que o salário nunca seja inferior ao mínimo, assegurar que o salário esteja de acordo com o estabelecido em lei, jornada de trabalho de até oito horas diárias e 44 semanais, horas extras no mínimo 50% maiores do que o horário normal de expediente. Exigências em relação à saúde, higiene e segurança para reduzir os riscos do trabalho, as convenções e acordos coletivos de trabalho devem ser reconhecidos. Fica proibida a diferença de salários por motivo de idade, cor, sexo, estado civil ou necessidades especiais. Para quem tem menos de 16 anos de idade, o trabalho só é permitido na condição de aprendiz. A Secretaria de Políticas para as Mulheres não acredita que a PEC seja um risco para os empregados domésticos. A gente não pode ter uma postura negativa quando se amplia direitos. Isso é conquista, né? Conquista para a categoria, mas também para todas aquelas pessoas que consideram que a ampliação da cidadania e da justiça no Brasil é um passo fundamental da nossa sociedade hoje. O Ibama divulgou nesta quinta-feira a avaliação de alertas para a fiscalização do desmatamento no Brasil. Os dados foram registrados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o levantamento, de agosto de 2012 a fevereiro deste ano, os alertas de desmatamento somaram 1.695 quilômetros quadrados. Para a Emato Grosso, foram os que registraram maior área de alertas. Uma avaliação de todos esses alertas que demonstrou que houve realmente uma cresce de alertas para a fiscalização. Para combater o desmatamento, o Ibama tem aumentado a fiscalização. Uma das ações em andamento é a Operação Onda Verde, lançada em janeiro deste ano. O objetivo é coibir o desmatamento ilegal na Amazônia. Entramos com a Operação Onda Verde, ocupamos seis áreas críticas que respondem hoje. Por 54% de todo o desmatamento da Amazônia, colocamos bases fixas, bases móveis com autonomia. Essas bases têm agentes do Ibama, agentes da Força Nacional de Segurança, agentes da Polícia Rodoviária Federal, têm inteligência própria, têm comunicação própria, aeronave própria e têm capacidade de mobilidade. Então, para onde o desmatamento caminhar? Através dos alertas que o INPE nos passar pelo DT, nós viraremos e caminharemos com essas bases para conter o desmatamento. Inaugurada na última segunda-feira, a primeira etapa do sistema adutor PAGEU no município de Serra Talhada, em Pernambuco. A adutora, quando concluída, vai levar água a mais de 400 mil pessoas no semiário do Nordestino. Ao todo, serão investidos no Estado mais de 3 bilhões de reais em obras do PAC. Esta é a primeira etapa da obra e tem 118 quilômetros de extensão. A adutora de PAGEU produz 110 litros de água por segundo, o que garante abastecimento a 90 mil famílias do município. Os moradores de Serra Talhada já estão sendo beneficiados pela adutora. Se não fosse por ela, a região teria ficado sem abastecimento de água em janeiro por causa da seca. A primeira parte do projeto custou 198 milhões de reais. A adutora PAGEU ainda vai ser estendida por mais 79 quilômetros, que quando concluída, vai atender a quase 180 mil pessoas. Quando o projeto estiver completamente pronto, serão 600 quilômetros de adutora que vão captar água diretamente do Rio São Francisco e também do projeto de integração do São Francisco. 400 mil pessoas de 21 municípios de Pernambuco e de 8 da Paraíba vão ser beneficiadas. Durante a cerimônia de inauguração, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da obra para a região. Nós vamos assegurar que aqui tenha segurança hídrica, construindo também todo o sistema do Agreste, o canal do Agreste, a adutora do Agreste. Nós iremos investir aqui de forma substantiva, porque um país como o nosso não pode ter esse tipo de relação com a seca que nós tivemos até hoje. Durante a cerimônia também foi assinada a ordem de serviço para a barragem de Ingazeira, que vai levar água para os municípios de Ingazeira, São José do Egito, Tabira e Tuparetama. 60 mil pessoas vão ser atendidas. Também foram entregues retroescavadeiras para 22 municípios de Pernambuco. As máquinas vão ser usadas para reconstruir pistas que ligam a área rural às cidades pernambucanas. A ação faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Os veículos custaram pouco mais de 3 milhões de reais. E para garantir o transporte de crianças até as escolas, foram entregues 50 ônibus escolares a 29 municípios pernambucanos pelo programa Caminho da Escola. Durante esta semana, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul participaram da quinta cúpula dos BRICS. Na África do Sul, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o grande desafio dos BRICS é aumentar o investimento em infraestrutura. Durante a cúpula, chefes de Estado anunciaram a criação de um fundo de reserva de 100 bilhões de dólares, um banco de desenvolvimento e um conselho de empresários. Ações que vão ajudar o grupo a enfrentar os efeitos da crise internacional e manter o crescimento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul confirmaram durante a quinta cúpula do BRICS a criação de um banco de desenvolvimento para financiar melhorias na infraestrutura dos países integrantes do grupo. Um outro anúncio desta quarta-feira foi o lançamento de um fundo de reservas exclusivo do BRICS, com 100 bilhões de dólares à disposição para socorrer um dos cinco países em caso de crise financeira. Tem uma característica dos BRICS e que ela está expressa nessa crise, é que nenhum país BRICS sofreu nenhuma crise nem bancária nem financeira. Então, o acordo contingente de reserva de 100 bilhões, ele é muito significativo, porque ele é mais uma contribuição para essa estabilidade das moedas dos cinco países BRICS. Durante o encontro, também foi criado um conselho de negócios do bloco, formado por 25 empresários. A ideia é ajudar a aumentar o comércio entre os BRICS. A criação desse conselho complementa os nossos esforços dos governos que integram os países BRICS para empreendermos a discussão dos principais temas globais. O conselho é, sem dúvida, um mecanismo muito inovador e vai contribuir para a consolidação de uma comunidade de negócios entre nossos países. Um outro assunto também debatido durante o encontro foi a importância de valorizar o continente africano, que vem crescendo e conquistando credibilidade internacional. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, expectativas apontam que, em 2015, entre os dez países que mais vão crescer, sete devem estar no continente africano. Nós todos estamos dispostos a seguir explorando mecanismos inovadores que permitam ampliar nossa cooperação com a África. Eu estou certo que o século XXI é, de fato, um século em que a grande novidade será uma presença efetiva e cada vez mais robusta da África no cenário econômico, político e cultural no mundo. E o grande desafio do grupo, segundo a presidenta Dilma Rousseff, é aumentar o investimento em infraestrutura. Aí entendido num sentido amplo da palavra, abrangendo não só a logística, que é rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, etc., mas também energia, tanto energia elétrica quanto petróleo, petróleo e gás, quanto também o suporte para essa extração de petróleo e gás, estaleiros, etc., quanto também interconexão em banda larga. Essa preocupação em relação aos países em desenvolvimento, no caso nosso de emergentes, é fundamental. A participação feminina na vida econômica do país é maior a cada dia. As mulheres investem no empreendedorismo, buscam carreiras mais sólidas e a independência financeira. A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência tem trabalhado para capacitar essas verdadeiras guerreiras. Francisca já foi doméstica. Hoje é artesã. Fez curso para ser empreendedora e, a partir do projeto Mais Cultura do Pronaf, se tornou professora de artesanato. E o sonho de fabricar bonecas virou realidade. Francisca é uma empreendedora individual. Você passa a ser uma pessoa assegurada, né? Você ficar trabalhando informalmente, você não tem garantia de nada. Ser empreendedora individual é algo que você já é um grande passo na vida de quem está começando, sabe? Francisca é uma das 7 milhões de mulheres empreendedoras no país. A participação delas no empreendedorismo brasileiro cresce a cada ano, inclusive em áreas que eram restritas aos homens, como, por exemplo, a construção civil. O Programa Nacional de Qualificação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República é responsável pela formação de mulheres. Hoje, elas representam mais de 50% daqueles que se beneficiaram do Programa Nacional de Qualificação. Essa é uma área forte da Secretaria de Política para as Mulheres que diz respeito à autonomia econômica das mulheres e à inclusão das mulheres no mercado de trabalho, com maior qualificação e mais igualdade nos salários. O SEBRAE também tem ajudado as mulheres a se estabelecerem no mercado formal de trabalho. Em 2011, mais de 580 mil mulheres buscaram orientação aqui. E no ano seguinte, esse número passou para 853 mil. E hoje, de cada 100 empreendedores individuais, 45 são mulheres. A participação da mulher no mercado de trabalho, ela é crescente em todas as posições desse mercado. E como empreendedora também ela cresce. E ela tem uma abordagem mais preocupada com qualidade, com resultado. A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 15 de abril. Vão ser distribuídas mais de 40 milhões de doses da vacina, que protege contra três subtipos do vírus da gripe. Este ano, a campanha vai priorizar os doentes crônicos e as mulheres até 45 dias depois do parto. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 31 milhões e 300 mil pessoas em todo o país. O que equivale a 80% do público-alvo. São crianças de seis meses a dois anos, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde, população indígena e carcerária. Para isso, serão distribuídas 43 milhões de doses da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado. O AH1N1, o AH3N2 e a influenza B. A vacina todo ano, ela é feita com os vírus que estão circulando naquele momento. E se vacinar de 15 a 26 de abril, é o melhor momento para estar protegido quando começa o inverno no nosso país. A novidade na campanha deste ano é priorizar também a vacinação de portadores de doenças crônicas, como pulmonares, renais e obesidade mórbida. E ainda mulheres até 45 dias depois do parto. Para esse público, o acesso será ampliado em toda a rede pública. É só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, com a receita do médico ou com a informação do próprio coordenador do serviço, que a vacina estará disponível para você, independente da sua idade. E para alcançar a meta de vacinação, o Ministério da Saúde vai estimular estados e municípios a promoverem a busca ativa. Os técnicos de saúde devem ir de casa em casa, fazendo o apelo para a vacinação. Experiências como já tem o município de Porto Alegre, que faz busca ativa de idosos dentro do domicílio, na casa das pessoas, busca ativa das pessoas que têm doenças crônicas, busca ativa das gestantes, das puéperas, e é fundamental, sobretudo no sudeste e no sul do país. Durante o Fórum Social Mundial, que ocorreu em Tunes, capital da Tunísia, o Brasil apresentou ao mundo projetos bem-sucedidos de inclusão social e combate à miséria no espaço Casa Brasil. A reportagem é de Priscila Machado e Gilson Machado. A estudante de Biologia, Sumai Ataf, de 23 anos, participa das atividades do Fórum Social Mundial. A Casa Brasil é um espaço criado pela Petrobras dentro do Fórum Social Mundial. Aqui, pessoas de todo o mundo podem saber um pouco mais sobre o nosso país. Além disso, são apresentadas experiências de sucesso de projetos sociais brasileiros. Como projeto desenvolvido por uma cooperativa de catadores de Sorocaba, São Paulo, com o apoio da Petrobras, a cooperativa recebe recursos para incentivar a reciclagem de materiais plásticos e aumentar a renda dos catadores. A prática exitosa que nós temos em experiência, em cooperativismo, em rede, de toda a gestão, toda a gestão. Então, assim, nós estamos demonstrando para Tunis que nós catadores somos capacitados em gerenciar, em administrar o nosso próprio negócio. Já na área do direito, quem visita a Casa Brasil pode conhecer o nosso modelo de defensoria pública, que dá acesso à justiça a quem não pode pagar por um advogado. É sabido que o modelo brasileiro, defensoria pública, hoje ele desperta interesses em várias partes do mundo, dentre os quais aqui na Tunísia. Por quê? Porque é dar ao cidadão um serviço de qualidade em condições de igualdade com os outros serviços de Estado, serviço de acusação, serviço de julgamento. Ao dar ao cidadão, na sua defesa, a mesma qualidade, você produz efeitos de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com inclusão social, com fortalecimento de cidadania. A procura é muito intensa. A gente tem uma noção em torno de 2 mil pessoas procuram aqui a Casa para ter acesso a folders, às nossas palestras que acontecem aqui, ao material de governo da Petrobras e outros organismos de governo, como o BNDES, a Fundação Banco do Brasil, que trazem aqui as suas experiências, as suas realizações, os seus projetos para a área social do Brasil. Esta estudante tunisiana conta que agora quer visitar o Brasil para aprender ainda mais sobre o nosso país. Eu quero aprender mais sobre isso. Metade dos brasileiros está acima do peso, segundo números do IBGE. Para ajudar a mudar esta realidade e incentivar uma alimentação saudável, uma campanha quer mostrar o benefício de comer mais frutas, legumes e verduras. A reportagem é de Mara Kenobi. Falta de atividade física e má alimentação. Resultado? Obesidade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a obesidade atinge 12,5% entre os homens e 17% entre as mulheres. Já o excesso de peso é observado na metade da população. As pesquisas também revelam que o consumo médio de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, pela população brasileira, é menos da metade que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas por dia. Eu acho que pela vida corrida de trabalho, as pessoas não têm tempo de fazer uma alimentação saudável. Então, usam muito de produtos industrializados, produtos já semiprontos. Por isso, a Companhia Nacional de Abastecimento lançou uma campanha de incentivo ao consumo de frutas, verduras e legumes. O local escolhido? As centrais de abastecimento de todo o país. O objetivo é sensibilizar primeiro os agentes de abastecimento, depois a população sobre a importância da alimentação adequada. Foram enviados os materiais, que são folders, cartazes, potes de rádio para as SEASAS. E esse folder traz os assuntos que... Sugestões de assuntos que deverão ser trabalhados mais continuamente, através de uma educação continuada, nas centrais de abastecimento. Não seria voltado só para o que está escrito no folder. Mais ações precisam ser feitas para a gente realmente conseguir atingir o objetivo, que é a oferta de um alimento com qualidade, mais seguro. Na SEASA de Brasília, são comercializados cerca de 30 mil toneladas de frutas, verduras e legumes todo mês. Uma movimentação de mais de 500 mil reais. A SEASA, nessa campanha, vai trabalhar a conscientização desses produtos. Tanto no seu transporte, na sua embalagem, no controle dos resíduos, dos agrotóxicos, que isso é fundamental para a população, dentro daquela campanha de uma alimentação saudável. Dona Lucrece apoiou a ideia. O corpo precisa de uma alimentação saudável. Já tem algumas coisas que a gente já não consegue colocar para dentro. Saudável, pelo menos o que você consegue colocar, já ajuda na saúde. Quase 5 milhões de alunos da rede pública estão na escola em tempo integral. 32 mil centros educacionais oferecem no turno, contrário ao das aulas, atividades de lazer e computação. Neste ano, mais 35 mil escolas foram selecionadas para participar do programa Mais Educação. Agora, basta confirmar a inscrição até o dia 31 de março. Escola em tempo integral. O programa Mais Educação leva para os alunos da rede pública de ensino a oportunidade de aprender mais e se exercitar, no turno contrário ao das aulas regulares. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. A escola classe IP, localizada em uma zona rural a 20 quilômetros de Brasília, participa do projeto há 4 anos. Aqui os alunos têm o acompanhamento pedagógico, tem a parte da educação física, vôlei, futebol. Tem também a parte de recriação e lazer, que eles trabalham com corpo e movimento. E também temos a parte da educação ambiental e tecnologias, que eles mexem com os computadores. A diretora afirma que o ensino integral faz muita diferença para os alunos. O aluno tem um rendimento muito melhor, ele passando essas horas todas na escola. A aluna, Maria Clara, tem 9 anos. Ela diz que gosta de estudar nos dois turnos. Eu consigo aprender muito mais, muito mais. E também que meus colegas também aprendem muito mais. Em 2012, o programa Mais Educação teve a adesão de cerca de 32 mil escolas, um total de 4 milhões e 800 mil alunos, de acordo com o Ministério da Educação. A meta é alcançar 60 mil escolas até o final do próximo ano. Até o dia 31 desse mês, vão estar abertas as inscrições para o Mais Educação. Em 2013, mais de 35 mil escolas foram selecionadas e podem aderir à iniciativa pela internet. As prefeituras foram comunicadas por carta. O repasso de recursos do programa depende da aprovação dos projetos das escolas pelos municípios. O programa Mais Educação, ele trabalha com a adesão das escolas, porque é preciso que a escola tome essa decisão de aderir ao programa. Quaisquer escolas, não. Seria necessário fazer em todas, mas a gente vai gradativamente ampliando o número. E nós começamos com as escolas de menor e déb, sempre o menor e déb, regiões mais vulneráveis. E a partir de 2011, desenhando essa importante relação com as escolas que atendem maioria de alunos, de estudantes que vêm das famílias, que recebem o Bolsa Família. A lista completa das escolas selecionadas está no portal do Ministério da Educação. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.